Salve, fanáticos em Attack on Titan, inscritos desse canal! Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 fatos que podem ser inéditos pra você, caso você não tenha visto os conteúdos extra, os conteúdos adicionais do anime e do mangá. Eu vou mostrar todos eles pra vocês rapidamente aqui agora. Mas antes disso, confere se você tá inscrito no canal, porque a sua inscrição ajuda demais. E sem ela, você não recebe novos vídeos. Adiciona o seu canal aí nos seus favoritos. E é claro que se você gostar das informações que tem aqui nesse vídeo, você deixa o seu like. Primeiro fato é que Levi era um bandido. Muita gente não sabe disso, mas o início da carreira do Levi foi no crime. Ele era um criminoso desde criança. Isso porque ele era uma criança que ficou órfã muito cedo e ele teve que ser criado pelo seu tio, Kenny Ackerman. O Kenny ensinou pra ele todas as artes de como roubar e de como cometer crimes e também de como lutar. Desde bem criança, ele já era bem forte. Quer dizer, quando o Kenny encontrou ele, ele tava totalmente raquítico sem comer há um bom tempo. A cara dele dava até seca. Era muito feio o Levi nessa época. Foi por causa dessa desnutrição na infância também que o Levi não cresceu muito. É por isso que ele é baixinho. Você sabia disso? E ele cresceu no lugar mais perigoso do mundo, se tornando assim um bandido. Era isso que ele precisava fazer pra sobreviver. Aqui no canal tem a história completa do Levi Ackerman que eu vou deixar passando aqui no card. E a missão mais perigosa que o bandido Levi Ackerman pegou foi tentar eliminar Irving. Exatamente essa batalha que tem em um OVA que conta a história completa do Levi. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal contando detalhadamente tudo sobre a história do Levi e as coisas que ficaram de fora do mangá. A história total dele. Pra você ver quando esse vídeo for lançado, você precisa estar inscrito aqui no canal. Mas isso eu já falei. Número 2. Hanji desobedeceu o Irving por causa do Titã Falante. Em um OVA especial que aparece um Titã Puro Falante, Hanji desobedeceu completamente as ordens do Irving. Ela ficou fascinada por aquele Titã. A Hanji sempre foi meio maluca. Mas ela sempre foi uma soldada exemplar que segue as ordens e nunca é rebelde. Mas nesse momento, ela se tornou rebelde exatamente por causa do Titã Falante e foi contra as ordens do Irving. O número 3, já pra engatilhar aqui na sequência, é que existe um Titã Puro Falante. Esse é o Titã mais anormal de todos. Uma curiosidade pra quem não sabe, é que os Titãs Puros são pessoas que estão em um sono profundo. Foi explicado mais ou menos assim. A pessoa está uma espécie de paralisia do sono. O tempo não passa direito pra ela, mas ela vê. Mais ou menos embaçado tudo o que está acontecendo. Ou seja, ela sabe que ela está indo devorar humanos. Logo, a pessoa que se tornou um Titã Puro fica vendo tudo aquilo que está acontecendo. Não é como se ela se tornasse um zumbi e perdesse a consciência. Ela ainda tem a consciência, mas é como se o consciente tivesse se tornado subconsciente e o Titã, que é o consciente, se tornou um animal devorador de humanos. Isso é o pior pesadelo que uma pessoa pode ter. Se tornar um devorador de humanos. E esse Titã, ele conseguiu fazer com que essa espécie de inconsciente humano florescesse na sua forma de Titã. De Titã Puro. Fazendo o Titã Puro falar. E esse é o único Titã em toda a história que consegue falar. Ele consegue dizer algumas palavras. Esse humano que se tornou esse Titã, era lá do culto de Ymir. Lembra quando a Ymir Morena se passou por uma deusa? Se passou pela própria reencarnação de Ymir e tinha vários adoradores? Entre eles tinha esse cara que se tornou Titã. Ficou tão fixo na mente dele que Ymir deveria ser adorada, que Ymir deveria ser isso e aquilo, que ele acabou levando isso pra sua consciência de Titã e falou isso. Ele conseguiu pronunciar essas palavras porque ele confundiu Ylce com a própria Ymir. Ymir é uma personagem que aparece somente nesse ova e vale muito a pena assistir ele. Em quarto lugar tem a irmã adotiva do Levi. Se você não viu o ova do Levi, você precisa ver porque tem muita informação exclusiva. Inclusive, o Levi tem uma espécie de irmã. Ele ficou com pena de uma menina que estava ali, aquele local sujo onde ele vivia. Imagina só o Levi, ficcionado por limpeza, vivendo em um local sujo, o lugar mais sujo do mundo. Sujeira, umidade, pobreza, muita violência e crimes. A cidade subterrânea onde o Levi morava era um local extremamente perigoso que ele era proibido de sair de lá. A única forma de sair de lá era fazendo algo muito grande. Caso contrário, ele jamais sairia. O povo daquela cidade, inclusive, é discriminado no topo das muralhas. E lá, ele conheceu essa menina que se tornou a sua irmã. Os dois eram bandidos juntos. E quando o Levi foi recrutado pelo Irving pra tropa de exploração, ela foi junto. Eu vou explicar melhor essa história em um outro vídeo. Número 5, tem a missão paralela da Anne, que envolve tráfico de drogas. A Anne foi encarregada de investigar um caso que acontece dentro das muralhas. E nesse OVA, The Lost Girls, parte 1 e 2, a gente descobre que dentro das muralhas tem um sério problema de tráfico de drogas. É o único lugar que dá pra saber sobre isso. É o único lugar que fala sobre isso. Esse OVA é extremamente interessante e mostra a capacidade dedutiva, estratégica e toda a inteligência e intelecto da Anne. Ela realmente é uma das personagens mais inteligentes da obra, estando ali tranquilamente no top 5 entre os personagens mais inteligentes. Pra quem gosta da Anne e se identifica com a personagem, esse OVA vale muito a pena assistir e ele é dividido em dois capítulos. Esse também vem do OVA do Levi. O número 6 é que o Levi aprendeu a usar o equipamento de manobra 3D sozinho. Você se lembra de como era complicado pras pessoas aprenderem a usar o equipamento de manobra 3D? Aprenderem a se equilibrar? Eles precisavam ficar pendurados em ganchos, aprender o equilíbrio base, depois aprender a lançar. Era todo um sofrimento e anos de treinamento pra aprender. O Levi aprendeu sozinho naquela cidade com um equipamento roubado e rudimentar. Ele tinha uma habilidade natural pra fazer as coisas. E ele usava, inicialmente, o equipamento de manobra 3D pra praticar os seus roubos. E número 7, nesse OVA, mostra a épica batalha entre Irving e Levi. Só dá pra ver essa batalha nesse OVA. Essa batalha é muito épica porque o Levi sempre demonstrou muita obediência. Ele sempre serviu o Irving. Ele esteve ali e os dois tinham uma amizade verdadeira. Só que nesse OVA, os dois se enfrentam. A missão do Levi é exatamente eliminar o Irving. E o Irving estava precisando de membros habilidosos pra tropa de exploração. Justamente por isso, ele viu no Levi o potencial que ele precisava pra tropa de exploração. O próximo ponto pode ser o mais confuso de todos. Mas eu vou explicar rapidamente pra vocês. A Mikasa viajou no tempo e criou uma linha temporal diferente. Pra quem já acompanha aqui no canal, sabe que eu já falei sobre isso. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, vou deixar ele passando aqui no card. Se você não acompanha o canal, e talvez esse seja o seu primeiro vídeo, você não viu essa história ainda. E eu vou mostrar ela pra você. Você pode engatilhar esse vídeo na sequência. Vou deixar na descrição e nas telas finais. Esse OVA é o mais complexo e a história mais difícil de entender de todo o Attack on Titan. Nele, a Mikasa faz o uso do poder do Titã fundador por meio de Emi. É bem complexo. Ela viaja no tempo, cria uma linha temporal alternativa e Emi mostra pra ela que independentemente do que ela faça, o Enem vai ser eliminado. Parece que Emi já estava preparando Mikasa pra isso. Pelos caminhos, e no mundo de Attack on Titan, a única pessoa que tem o poder de fazer o que ela fez é exatamente Emi, que lá é simbolizada como uma borboleta. Essa história, apesar de ser muito antiga, ela casa totalmente com o final da história. Pra quem já leu o final do mangá, em Assiste-se, OVA, realmente é de explodir a mente. É sensacional. Vou deixar o link passando no card, não deixa de conferir porque esse vídeo tá muito da hora. E em último lugar, e não menos bizarro, o Attack on Titan já esteve no UCM, no Universo Marvel. Attack on Titan e os Vingadores já se encontraram. Na verdade, os Titãs. Hajime Sayama, o autor da obra, meio que emprestou os Titãs pra Marvel. E eles apareceram, e deram muito trabalho. Eles enfrentaram o Homem-Aranha e os outros, e existe essa HQ. Infelizmente, ela ainda não foi animada. Mas eu espero sinceramente que isso aconteça. Imagina só se a Marvel decide trazer os Titãs em um filme. Os filmes atuais da Marvel já estão viajando demais em universos paralelos no Multiverso da Loucura. E quem sabe eles não tragam uma palhinha de Titãs pra nós. Afinal, esse HQ, apesar de não ser muito esperado, trouxe uma rentabilidade bem maior do que a maioria dos HQs atuais. Muitos fãs de Attack on Titan estavam curiosos pra ver os Titãs contra a Marvel. E isso realmente foi algo inesperado. Algo que não é inesperado de forma alguma, é você se inscrever no canal e deixar o seu like aqui. Isso ajuda demais, parece simples, mas ajuda demais. E você vai receber novos vídeos aqui do canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, e até a próxima!